Foi no início da noite da quarta-feira, no cruzamento das ruas Aracaju e Osasco, no bairro Pinheirão, cidade norte de Francisco Beltrão. Envolveu essa EcoSport e esse Fiesta. Os bombeiros e agentes do SAMU foram acionados para atenderem três pessoas feridas. Uma das vítimas acabou ficando presa dentro do veículo, o que gerou algum certo trabalho para a gente fazer a remoção de uma das portas e na sequência fazer a remoção da vítima. Os três feridos foram encaminhados ao hospital por agentes do SAMU.